Em algumas aulas anteriores, vimos a definição de função inversa. Se uma matriz A multiplicada por B é igual a B multiplicado por A, e esse produto é igual a matriz identidade, dizemos que B é a inversa de A. A definição, comumente, não é prática. Hoje, vamos desenvolver uma técnica, uma regra, um processo prático de obtenção da inversa. Me acompanhem nesta regra prática. Primeiro, calculamos o determinante da matriz que foi dada. Depois, calculamos a matriz dos cofatores dessa matriz fornecida. Num terceiro momento, calculamos a transposta da matriz dos cofatores. E, por fim, vamos aplicar a seguinte fórmula. O inverso do determinante da matriz multiplicado por essa transposta da matriz dos cofatores nos fornece a inversa da matriz fornecida. A existência da inversa vai depender exatamente do determinante da matriz. Se o determinante for diferente de zero, dizemos que a matriz é inversível ou não singular. Se o determinante da matriz for igual a zero, dizemos que a matriz é não inversível, ela não tem inversa. Também conhecida como matriz singular. Bom, gente, vejamos a obtenção de uma matriz inversa por esse processo prático passo a passo. Obter a matriz inversa da matriz que você nota na tela. Primeiro passo. Vamos calcular o determinante da matriz que foi dada. Multiplicamos os elementos da diagonal principal e subtraímos do produto dos elementos da diagonal secundária. zero vezes três menos dois vezes um. Zero menos dois menos dois. Que por ser valor diferente de zero, mostra que essa matriz admite inversa. Bom, vamos agora calcular a matriz dos cofatores. Lembrando que para calcular um cofator, é necessário usar a expressão menos um elevado à soma dos índices que indicam a posição do elemento cujo cofator você quer calcular, multiplicado pelo determinante do que sobra quando você elimina a linha e a coluna desse elemento. Resulta como matriz dos cofatores três, menos dois, menos um e zero. No terceiro passo, vamos transpor a matriz dos cofatores. Lembrando que a transposta é obtida quando você faz linha por coluna. Troca-se linha por coluna. Portanto, a primeira linha, três menos dois, vai ser a primeira coluna. E a segunda linha, menos um e zero, passa a ser a segunda coluna. Para obtermos a matriz inversa, basta multiplicarmos essa última matriz, a transposta da matriz dos cofatores, pelo inverso do determinante da matriz. A matriz inversa goza de várias propriedades importantes. Me acompanhe na tela. Se a matriz A é inversível, então a sua inversa é única. A inversa da inversa é a própria matriz A. Se A e B são matrizes inversíveis e de mesma ordem, então a inversa do produto é igual, muita atenção aqui, ao produto das inversas, só que primeiro a de B e depois a de A. Nesta ordem. Se A é inversível, então a inversa da transposta é igual à transposta da inversa. E fundamentado no teorema de Binet, um teorema bastante cobrado nos vestibulares, que diz que o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes, podemos dizer que o determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz. Será que é possível obtermos um elemento da inversa sem ter que obter a inversa? Me acompanhe numa expressão que nos fornece exatamente um elemento da inversa. O elemento que ocupa a posição IJ da matriz inversa é obtido pela relação do cofator do elemento que ocupa a posição JI da matriz que foi dada pelo determinante da matriz fornecida. É importante que você perceba a troca de índices. Vejamos uma questão de aplicação para que você fixe bem essa fórmula. Me acompanhe num exercício. Sendo a matriz que você vê na tela, qual o elemento da terceira linha e primeira coluna de sua inversa? Bom, gente, ter que obter a inversa é um processo, mesmo utilizando a regra prática, trabalhoso. Por isso, se desenvolveu uma expressão que nos permita o cálculo de um elemento. O elemento que ocupa a posição 3.1 da matriz A, da matriz inversa, aliás, pode ser obtido pela relação entre o cofator do elemento 1,3, observe a troca dos índices da matriz A, pelo determinante da matriz A. Essa relação é muito importante para que você não seja obrigado a ter que calcular toda a matriz inversa. É um processo muito trabalhoso. Vamos recordar a fórmula do cofator. Menos 1, menos 1 é da fórmula, elevado a 1 mais 3, que é a soma dos índices que dão a localização desse elemento, na tabela, multiplicado pelo determinante do que sobra quando você elimina a linha 1 e a coluna 3. No caso, 0 menos 3, 13 menos 1. Pelo determinante da matriz A, que pode ser calculado tanto por Sarri como por Laplace. Resulta 11. Menos 1 elevado a 4 é 1. O determinante que você vê de ordem 2 resulta 9. 1 vezes 9, 9. 9 sobre 11 é o elemento que ocupa a posição 3, 1, terceira linha e primeira coluna da matriz inversa. Um sistema linear normal é aquele que possui o número de equações igual ao número de incógnitas. Me acompanhe num processo de resolução conhecido por teorema de Kramer e que nos permite obter as soluções de um sistema normal. Qualquer sistema normal admite uma e uma só solução dada por x1 igual a d1 sobre d, x2 igual a d2 sobre d, até xn igual a dn sobre d, onde d é o determinante do sistema, aquele formado pelos coeficientes que acompanham as incógnitas. e d i é o determinante que se obtém de d, trocando-se a iésima coluna da matriz por b1, b2, b3, até bn, que são os elementos da coluna independente. Para ficar mais claro o teorema de Kramer, vejamos uma questão de aplicação feita passo a passo. Sabendo que x, y e z são números reais, e essa expressão que você vê, essa soma de quadrados, é igual a zero. Então, quanto vale a soma de x com y com z? Como x, y e z são números reais, para que uma soma de três quadrados resulte igual a zero, cada uma das parcelas precisa ser nula. Assim, 2x mais y menos z deve ser igual a zero, x menos y também deve ser igual a zero, e z menos 3 precisa ser igual a zero. Resulta um sistema equivalente 2x mais y menos z igual a zero, x menos y igual a zero, e z igual a 3. Vamos ao determinante do sistema. É o determinante formado pelos coeficientes que acompanham x, y e z. Portanto, 2, 1, menos 1, 1, menos 1 e 0, 0, 0 e 1. Se você usar a regra de Sari ou o teorema de Laplace, vai encontrar para esse determinante o valor menos 3. Ele que é chamado de determinante do sistema. Muita atenção agora. Vamos ao cálculo do dx. A partir do determinante anterior, tira-se a coluna do x e coloca-se a coluna independente. No caso, 0, 0 e 3. calculando este determinante por Sari ou por Laplace, temos que dx é igual a menos 3 e resulta para o x menos 3 dividido por menos 3. 1. Vamos ao cálculo do dy. Retira-se do determinante do sistema a segunda coluna e coloca-se a coluna independente, 0, 0 e 3. Após o cálculo deste outro determinante, resulta de y também igual a menos 3. E o y ficará igual a menos 3 dividido por menos 3, que também dá 1. Vamos ao cálculo do dz. Retira-se do determinante do sistema a terceira coluna e vamos entrar com a coluna independente, 0, 0 e 3. aplicando uma das técnicas que já foram citadas, você vai encontrar para o dz menos 9 e z fica igual a menos 9 dividido por menos 3. Resulta z igual a 3. E a solução deste sistema fica 1, 1 e 3. E a soma desses valores x, y e z, como pede o exercício, fica igual a 1 mais 1 mais 3, 5. Para terminarmos, vejamos agora o método de Gauss para a resolução do sistema. Me acompanhe na tela. Vamos resolver o sistema que você observa na tela, transformando-o num sistema equivalente mais simples, seguindo o seguinte roteiro. Para obtermos B2, multiplique a primeira equação A1 por menos 1 e adicione o resultado a B1. Para obter uma nova linha 2, C2, multiplique A1 por menos 2 e adicione o resultado a C1. Resulta neste outro sistema um pouco mais simples, como você observa na tela. Para obter B3, multiplique B2 por menos 1. Para obter C3, multiplique B2 por 3 e adicione o resultado a C2. Resulta um sistema chamado de escalonado. Sistema em que você possui na primeira linha três variáveis na segunda, duas variáveis na terceira, apenas uma variável. Esse é o método de Gauss. Como você pode perceber, basta algumas multiplicações e somas para chegarmos no sistema escalonado. Resolvendo esse sistema, a partir da última equação, que é a equação C3, resulta Z igual a menos 1, substituindo em B2, aliás, em B3, resulta Y igual a 2, e substituindo esses dois valores na primeira, resulta X igual a 1, e o conjunto verdade 1, 2 e menos 1. Bem, como você pode perceber, é possível também usar o teorema de Gauss. É interessante que você pegue mais exercícios e treine esta ferramenta chamada escalonamento. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula. E aí, Obrigado.